Boa noite pessoal! Estou aqui próximo a Pederneiras atendendo a mais um pedido de resgate. Estou aqui juntamente com o Julio César, que é um dos nossos voluntários, grande parceiro da Hungarca da Fé. Estamos aqui para resgatar aqueles cãezinhos que foi pedido pela Grace lá em nosso grupo. Infelizmente eles estão muito ariscos. A gente viu aqui no local, vou mostrar para vocês já de perto. Foi deixado ali água, ração... Foi deixado água, ração para eles, tem até mais águas para serem abastecidas. É isso aí pessoal! Agora a gente não conseguiu realizar o resgate, vamos voltar amanhã pela manhã. Para que a gente possa assim ganhar proximidade com esses cãezinhos e realizar o resgate com sucesso. Fiquem ligados em nossas redes sociais e acompanhem que atualizaremos o caso. Muito obrigada!